Eu quero vencer os meus gigantes, eu quero vencer cada uma das minhas batalhas, não, não, eu vou ficar na Sara, mas você não é ninguém lá, não, não, eu vou vencer meus gigantes, vou vencer minhas batalhas, e lá eu serei honrado pela presença e pelo poder de Deus. Deus não te trouxe para viver a vida que você está vivendo, Deus tem plenitude para você meu irmão, Deus não quer que você viva com pouco, com mais ou menos, não existe para Deus bênção meia boca. A CIDADE NO BRASIL Quando você acha que Deus acabou, Deus está só começando na sua vida, porque você é um alpinista, você escala os lugares celestiais, e é por isso que Ele está com você, por isso que você inspira, por isso que você desafia. Nós somos cristãos, Deus nos capacita e a nossa força vem do povo. Obrigado Rodovalho, o Brasil é nosso. Você me vê? Consegue me sentir? Eu te vejo. Eu te vejo. Eu te vejo. Eu te vejo.